VITÔNIA Em uma solenidade realizada na sala de imprensa, jornalista João Borges, no estádio Manuel Barradas, na manhã do dia 5 de julho, a diretoria do Esporte Clube Vitória apresentou oficialmente seu novo patrocinador máster, a Caixa Econômica Federal. Estiveram presentes na apresentação o vice-presidente do Vitória, Carlos Falcão, o superintendente da Caixa, Gerson Bourdinon, Luiz Antônio Reis, além de toda a diretoria do Vitória, menos o presidente Alex Portela. Feliz com a parceria, o superintendente da Caixa, Gerson Bourdinon, acredita que a marca da instituição ficará mais forte sendo estampada nas camisas do Vitória. É um prazer para a Caixa estar aqui, a gente está ampliando a nossa participação no futebol, a Caixa hoje, na verdade, há algum tempo é o maior patrocinador, o maior incentivador do esporte brasileiro. A gente tem uma expectativa de se tornar o grande banco aqui da região e espero que com esse patrocinador Vitória a gente consiga chegar lá e conseguir atingir esses outros objetivos. O vice-presidente do Vitória, Carlos Falcão, elogiou a nova parceria. É com grande satisfação que a gente hoje está anunciando essa parceria com a Caixa Econômica Federal e eu disse e acredito que um grande clube, ele é feito, é construído por uma torcida apaixonada, por uma equipe competitiva, por uma gestão eficaz, mas também é construído com parcerias fortes e sólidas. A diretoria do Vitória dá as boas-vindas à Caixa Econômica Federal. O novo layout das camisas 1 e 2 foram apresentados também na solenidade, pelos jogadores Michel e Dinei. E domingo ocorrerá a estreia contra o Goiás em Goiânia. E domingo ocorrerá a estreia contra o Goiás em Goiás. E domingo ocorrerá a estreia contra o Goiás em Goiás. E domingo ocorrerá a estreia contra o Goiás em Goiás.